Olha, ficou marcada para o dia 8 de agosto uma nova audiência na Justiça Eleitoral de Rio Preto que pode definir o futuro político do vereador Fábio Marcondes do PR. O Ministério Público Eleitoral acusa Marcondes de compra de votos na campanha passada. Ele é réu na ação penal, assim como o ex-cabo eleitoral Rogério Martins. O vereador já foi condenado na esfera civil pela mesma acusação e o processo agora está em fase de recurso. Fábio Marcondes do PR chegou sozinho ao Fórum de Rio Preto e preferiu não falar sobre as acusações nem da expectativa dele para a audiência. Vamos esperar a audiência conforme eu sempre manifestei. O processo se encontra em sigilo, em respeito ao juízo, nós vamos aguardar. A audiência que começou por volta da 1h30 da tarde foi por causa de uma denúncia oferecida pelo promotor eleitoral André Luiz de Souza. Segundo o Ministério Público, a campanha do vereador ofereceu benefícios em troca de votos. A denúncia se baseia em inquérito da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do cabo eleitoral, na casa do vereador e no gabinete dele na Câmara. Conversas registradas em aparelhos celulares seriam provas do crime, segundo a denúncia. O MP acusa a campanha do vereador de entregar bolas, cestas básicas e até dinheiro em espécie a eleitores durante a campanha do ano passado. Rogério Martins, ex-cabo eleitoral de Fábio Marcondes, também não quis falar antes da audiência, mas o advogado acredita na inocência dele. A defesa está confiante na absoluição do Rogério e aguardar o resultado feito, mas a defesa está muito confiante no resultado do processo. Aproximadamente 25 pessoas foram arroladas pela defesa e Ministério Público como testemunhas. O vereador José Carlos Marinho depôs a favor de Marcondes. Na entrada do fórum, ele também não quis falar sobre as acusações. Eu nem sei o que está acontecendo, só fui chamado como defesa. Depois de ouvir testemunhas e réus, as partes têm um prazo de cinco dias para apresentarem o material à justiça. Depois disso, o juiz tem mais dez dias para proferir a decisão. Ele pode condenar ou absolver os acusados. Os dois são acusados de crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que estabelece pena de reclusão de até quatro anos, além de multa. Mesmo se for condenado, o vereador pode recorrer e exercer o mandato. Marcondes já foi condenado em primeira instância na esfera cível pela mesma acusação e o processo está em fase de recurso. Olha, a audiência foi suspensa porque quatro testemunhas não compareceram. Segundo o Ministério Público, são pessoas importantes a serem ouvidas durante o processo. Elas então serão novamente convocadas agora no modelo de condução coercitiva. Ou seja, essas quatro testemunhas serão levadas para prestar depoimento. Então, vamos lá.